Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um episódio do Mind Player. E nesse Mind Player a gente vai falar de um filme super bacana, inclusive ele já é um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim, mas ele narra muito algumas coisas que são fundamentais pra gente entender como funciona a mente e até alguns distúrbios que vão corroborar às vezes pra alguma coisa que a gente acha que não é normal e até pra doenças relacionadas à saúde mental. Então vem com a gente que a gente vai falar hoje do filme A Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante. Então vem com a gente. Esse Mind Player, inclusive, a dica veio do Rodrigues Campeão, que ele segue, ele tá no nosso, um dos grupos do WhatsApp, né, da Mangabeira Academy e ele falou, comente pra gente sobre o filme Uma Mente Brilhante, né. E aí, no caso, como a gente recebe as recomendações de vocês, a gente comenta aqui também dentro do Mind Player, tá bom? Mas antes de começar, independente de você estar ouvindo a gente ou ouvindo a gente em alguma outra mídia, ou mesmo vendo aqui no YouTube, eu te convido pra se inscrever aqui no canal através do botão inscreva-se, aqui abaixo, botão vermelho, e além disso ativar as notificações no sininho. Através do sino você vai receber todas as notificações em primeira mão no YouTube e, principalmente, todas as nossas novidades que nós temos pra vocês aqui no Mind Player e outros vídeos aqui no canal, legal? Então, assim, tem alguns aspectos, eu vou falar sobre esses quatro aspectos principais sobre o filme, mas já pra adrentar um pouquinho, né, pra você entender, esse filme, Uma Mente Brilhante, ele foi lançado em 2002, ele narra uma história real, tem alguns fatos ali que, na verdade, são meio hollywoodianos, vamos dizer assim, mas tem toda a história do John Nash, né, o John Nash, inclusive, eu estudei ele na faculdade, né, ele criou uma das teorias, né, que a gente chama Teoria dos Jogos, e ele é muito utilizado em relação à estratégia, em relação ao negócio, em relação às pessoas, em relação à forma que nós nos comunicamos e nós interagimos. O John Nash ganhou um prêmio Nobel, na época, né, depois mais velho, em Economia, né, então ele ganhou por causa dessa Teoria dos Jogos, que a Teoria dos Jogos pode ser utilizada na Economia, mas entre outras coisas, até no comportamento humano, tá bom? O primeiro aspecto que eu quero falar sobre isso, sobre o filme, é sobre a esquizofrenia, né, que basicamente, ele é diagnosticado na época, né, não vou dizer o que é certo ou errado, né, a gente não tá aqui pra julgar, mas os aspectos principais que vão sendo narrados no filme, inclusive na vida real dele que aconteceu, foi isso, né, isso impactou tanto a família, impactou nos filhos, impactou a parte profissional, né, então em relação a... ele era tão inteligente que isso fez com que também as pessoas não entendessem, não compreendessem da forma que deveriam compreender, né, e a esquizofrenia, né, assim, é um distúrbio mesmo, a gente pode dizer que é uma doença, não é uma doença mental, só que, na verdade, se a gente pensar em relação até à evolução, né, da própria medicina, da psicologia, isso na moderna, né, não na antiguidade, né, o que a gente trabalha aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente, que é basicamente onde a gente fala tudo sobre essa parte da ciência antiga, né, da espiritualidade antiga, que a gente ainda está voltando a lembrar disso, principalmente a estudar, é, da forma que ele foi cuidado, né, o John Nash, na verdade, ele foi utilizado, utilizaram, desculpa, os profissionais utilizaram daquilo que eles sabiam na época e achavam que ia dar certo, como choques, né, choques elétricos, eles utilizavam vários tipos de química, então, várias drogas, né, para com que ele dormisse, ou mesmo para que ele não ficasse, como fala, tão elétrico, né, do jeito que ele estava, além disso, eles costumavam entender que ele tinha uma doença, né, então, é muito em relação a você, o médico e o paciente, não ter uma compreensão em relação a isso, né, o que a gente vê até na parte educacional, existe o professor e o aluno, não existe uma compreensão que, na verdade, o aprendizado ocorre de uma forma que é que nem a força Toros, né, de energia, assim, e vai e volta, né. Outro aspecto também que a gente vê em relação à esquizofrenia é em relação à família. tenta ajudar, mas ele, assim, o diálogo que aparece, inclusive, no filme, não corresponde ao diálogo na vida real também, né, os amigos também. Então, assim, a gente percebe o quê? Parece que ninguém é capaz de ajudá-lo, né, e aí você começa a acreditar que, na verdade, ninguém é capaz de ajudá-lo. Só que se a gente pensar, a esquizofrenia, ela foi conhecida, ou mesmo, ela foi, inclusive a gente vai falar disso mais pra frente, mas, assim, é um tipo de distúrbio, vamos dizer assim, que várias pessoas já enfrentaram ou enfrentam atualmente, só que, ao mesmo tempo, isso representa algo muito mais, como fala, profundo, né. A gente sabe hoje, por exemplo, até pessoas que têm um contato maior com a espiritualidade, isso, não estou falando de mediunidade, não estou falando de espiritismo, ou mesmo em relação a alguma religião, né, às vezes, umbanda, candomblé, ou mesmo em relação a alguém que tem um contato em outras religiões, que fazem contato em outras dimensões, não é nesse aspecto. Mas, quando a gente fala de espiritualidade, principalmente, você se conectar com você mesmo, existe uma diferença, né, muito importante. Você começa a se conectar dentro de si e começa a se abrir pro mundo. Então, o mundo, ele vira algo, como fala, você sai dessa matrix mental e você começa a ver o mundo de outra maneira, né, e, às vezes, as pessoas, elas não entendem isso. O que é normal, porque se você está numa zona de conforto que você conhece, se você está numa zona de conforto a qual você está acostumado, se alguém fala algo diferente, aquela pessoa é errada, aquela pessoa é doente, aquela pessoa, na verdade, está, por exemplo, em outro estágio que eu acredito que ela tem que ser cuidada, né, vamos dizer assim. Lembrando que é quando você fere algum tipo de princípio ético, né, mesmo princípio em relação até às leis, né, do universo, né. Porque se a gente pensar, por exemplo, o que o John Nash faz em relação à vida dele toda, basicamente, é tentar resolver uma equação, tentar resolver problemas as quais podem ajudar mais pessoas, né. E isso leva a vida dele também pro buraco e pra, assim, da água pro vinho que a gente fala, né. Então, a esquizofrenia, assim, é um distúrbio, né, eu não vou dizer, assim, o que é certo e o que é errado, né, tem gente que vai falar, não, vai ter que tomar remédio, tem gente que vai tomar, o choque elétrico é, como fala, era utilizado muito, né, tanto que várias pessoas em hospícios, a gente sabe disso, tem pesquisas científicas, né, eram levadas pra hospícios, mas, na verdade, às vezes as pessoas tinham conexão, uma conexão espiritual muito densa, muito, né, profunda. Isso fazia delas com que elas se conectassem até de uma forma superior, né. Então, às vezes falava, às vezes escrevia, né, a gente fala, assim, às vezes ter um acesso aos registros acásticos, né, mas isso depende também, a gente não pode ficar brincando com isso, né, achando que todo mundo tem acesso, porque isso demanda muito esse trabalho, demanda muito estudo, mas tinha algumas pessoas que tinham isso, né, tinham essa habilidade, né, e até hoje, na verdade, algumas pessoas, elas têm essa habilidade, vamos dizer assim, elas têm esse estudo, mas são encaradas como os inimigos da sociedade, vamos dizer assim. O segundo aspecto é biografias de inventores. Eu já comentei, na verdade, falei até que eu ia falar sobre isso, mas se a gente analisar várias biografias de pessoas que fizeram alguma contribuição muito importante, até hoje a gente lembra dessas pessoas, então, citando alguns nomes, desde Mozart, Beethoven, você tem até, por exemplo, por mais que você, às vezes, tenha preconcepções positivas ou negativas sobre as pessoas, eu vou falar os nomes, tá bom? Mas você tem Cristóvão Colombo, você tem Gutenberg, você tem Martinho Lutero, você tem Santos, né, às vezes, da Igreja Católica, né, também que você tem, se você entrar profundamente na história, tem boas histórias, más histórias, enfim, cada um, né, interpreta da forma que é, mas tem também uma contribuição em relação à forma que as pessoas viriam a entender, né, como que eu posso representar esse comportamento, né. Mestres Espirituais, então, você tem Jesus, tem, por exemplo, Buda, Krishna, você tem Confúcio, Lao Tse, né, entre outras religiões, você tem o xamanismo, né, então, por exemplo, os índios, né, independente de onde estiver, desde os Polinésios, ou mesmo nas Américas, né, desde a América do Norte até a tribo Tupi, vamos pensar no Brasil, né, o tronco Tupi, né, muito forte, você tem, por exemplo, heróis, né, negros também, muito fortes, né, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem, por exemplo, Joaquim Nabuco, você tem os abolicionistas, né, que também tiveram uma história de vida, assim, bastante de trabalho em relação, assim, às liberdades pessoais, né, você tem Martin Luther King nos Estados Unidos, enfim, a gente tem várias biografias de pessoas de sucesso, Steve Jobs, né, você tem, assim, por exemplo, Bill Gates, você pega Warren Buffett, você tem, por exemplo, pessoas, Ayrton Senna, né, então, Michael Jordan, enfim, em vários campos, esportes, entretenimento, economia, você tem tecnologia, independente daquilo que você estuda, independente do que você valoriza, a gente tem até o Nikola Tesla, né, Isaac Newton, a gente tem, é, como chama... Thomas Edison, desculpa, assim, ter esquecido, mas, na verdade, é que há contradições, né, principalmente, na época do Edison, várias pessoas, como o Nikola Tesla, inclusive, a gente tem, é, o Scroon, que faz a criação do, do metrô, enfim, vários inventores trabalharam para o Edison, né, então, não necessariamente foi o Edison que criou, porque ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele, enfim, isso dá pano para a manga, mas eu não vou focar nisso, mas a gente pensa que em vários inventores, eles tinham uma mentalidade, né, a gente fala isso, então, controle da mente, e aí corpo, mente e espírito, é muito profunda, né, a gente pega até o Leonardo da Vinci, a forma que ele tinha conexão em relação a ele mesmo, fazia com que ele fizesse muitas obras e não terminasse, né, você pega a biografia do da Vinci, aí você começa a destrinchar, é a mesma coisa que o John Nash, ele começa a fazer várias coisas, mas ele procrastinava, ele parava no meio do caminho, e acontece muito com grandes inventores, então, se você se sente assim, não tem problema, o ponto é, você tem que avançar, você tem que evoluir, né, isso corresponde também, por exemplo, que tem que ganhar dinheiro no meio do processo, né, até para você se sustentar, né, vamos dizer assim, para você enriquecer, né, para você cuidar da sua família, seus filhos, e depende também da forma que você vê o sucesso, né, se você quer ter uma família, se você quer ter filhos, né, tem gente que não quer, né, então, assim, amigos, amigas viajar, né, então, tem vários fatores, casa, apartamento, se você quiser alugar, quer vender, né, então, eu não sou, assim, não vou falar sobre finanças aqui, mas, modelos de sucesso, cada um tem o seu, mas, existe como se fosse uma fonte, né, comum em relação aos inventores, que é basicamente essa profundidade, ao invés da superficialidade, eles eram muito profundos, tanto que as pessoas, às vezes, os chamam de arrogantes, os chamam de, é, não fala, muito ilusórios, muito tópicos, né, em relação àquilo que eles faziam, eram pessoas fora da caixa, né, e eram pessoas que, na verdade, viam as invenções deles à frente do tempo, né, e a mesma coisa acontece com o John Nash, tanto que, é, quando você tem uma pessoa assim, as pessoas costumam, é, levá-la lá para baixo, né, e a gente percebe isso, não só apenas nas invenções, mas até na mestres emocionais, espirituais, mentais, quando eles falaram a mensagem deles, as pessoas não recebiam bem, por mais que você ache que recebiam, né, não recebiam, né, porque ia de encontro ao que eles consideravam como os valores, iam de encontro àquilo que, na verdade, estava enraizado, iam de encontro ao que as pessoas achavam que era o certo e errado, porque, se a gente pensar em certo e errado, é terceira dimensão, não é a quinta dimensão, então, a palavra de quinta dimensão numa terceira dimensão dá um choque muito grande, né, e aí o que acontece com o John Nash é a mesma coisa no filme, você percebe o quê? Ele tenta fazer várias coisas, só que as pessoas não acreditam nele, e aí, a partir do filme, né, do desenrolar do filme e tal, que mostra pouca cena, assim, porque você tem que olhar mais a fundo a história de vida dele, mas você percebe, assim, que o desenrolar da história leva ele até, inclusive, as pessoas não mais darem qualquer bola para ele, achavam que ele é louco, certo? E isso acontece com várias pessoas, você vê, por exemplo, uma pessoa que eu admiro bastante, né, até eu falei da lâmpada, né, eu fiquei, esqueci o nome do Thomas Edison, mas, basicamente, o Nikola Tesla, na mesma época que ele estava com o Thomas Edison, ele discordou do Thomas Edison, né, inclusive, ele criou o que a gente chama hoje de motor alternado, né, o Edison, ele fazia, na época, a iluminação de Nova York com o motor só direto, né, e alternado vai e volta, que era muito melhor e não queimava tanto, né, e aí, no caso, o Edison, ele não admitiu o erro, até que depois ele começou a usar a mesma tecnologia que o Tesla tinha criado para ele, né, e o Tesla, ele morre, por exemplo, ou mesmo desaparece, basicamente, né, que a gente não sabe o que aconteceu, mas num hotel, né, nos estados, em Nova York, na cidade de Nova York, né, no Wall of Astoria, e aí, no caso, ninguém sabe para onde ele foi, né, as pessoas também não sabem para onde ele foi, só que ele desaparece, e aí, no caso, ele desaparece, por exemplo, né, sem fama, sem dinheiro, vamos dizer assim, né, porque, aliás, ele tinha bastante dinheiro, né, mas no anonimato, ninguém até hoje lembra dele, nos livros de história, nos livros que você estuda, provavelmente você nunca estudou nada sobre o Nikola Tesla, né, então, assim, a mesma coisa acontece com o John Nash, né, as pessoas que fazem uma grande contribuição do mundo, elas são tão diferentes, tão diferentes, que as pessoas até nem reconhecem elas, e depois que a pessoa morre, ah, nossa, essa pessoa fez uma grande contribuição, aí vira uma hipocrisia, né, desculpa falar, mas eu sou muito honesto em relação ao trabalho, eu sou muito ético, as pessoas são muito hipócritas, às vezes, para passar a mão na cabeça em relação àquilo, a grande contribuição, por exemplo, ao invés de dar o valor enquanto a pessoa está viva, né, que é basicamente o que você vê em vários livrinhos de autoajuda, aí vem a grande hipocrisia, que a gente pode chamar até de incoerência, que tem muito a ver com a ciência do coração, você só dá valor quando você perde, e isso é a terceira dimensão total, terceira dimensão total, só dá valor quando perde, aí é parente que morre, amiga que morre, né, aí, nossa, é a melhor pessoa do mundo, eu amava ela, mas você não visitava, não ligava, entendeu, assim, presta muita atenção, porque o que acontece com o John Nash pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com outras pessoas ao seu redor, às vezes a gente não coloca isso na balança, a gente está vendo lá o filme, né, às vezes desliga o raciocínio, né, só para, não, é um filme, Diego, mas como qualquer coisa na vida, ou você está 100% lá, ou você não está, entendeu, então depende muito de você, só que ao mesmo tempo, como Mind Player é para você acordar, então eu quero dar esse recado para você. Terceiro aspecto, pessoas e espíritos, né, você percebe assim, tem a ver com a esquizofrenia, né, você começar a ver coisas, só que isso também pode ser um padrão em relação ao desenvolvimento do que nós chamamos de espiritualidade, tem a ver com o seu próprio desenvolvimento interior, né, eu não vou aqui adentrar se é espírito, se é demônio, né, que às vezes as pessoas falam, mediunidade, né, a gente tem uma linha muito antiga em relação a isso, até segue muito o que a teosofia, né, as sociedades iniciáticas ensinam, né, inclusive até escolas, né, que nós seguimos bastante, por exemplo, Rosa Cruz, né, Hermetismo, enfim. O que a gente sempre ensina dentro da nossa, né, da Mangabeira Academy, na empresa, e através dos nossos cursos, né, principalmente na Academia da Alquimia da Mente, é tudo baseado no quê? Que as pessoas, elas desenvolvem, elas conseguem ver, elas conseguem, às vezes, ver sinais, né, começam a ouvir sons, né, e esse desenvolvimento faz com que elas, o quê? Elas sejam especiais, mas cada um tem um dom, né, cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um propósito diferente, por isso que a gente se complementa, por isso que nós somos um, porque todos nós estamos nessa mesma vertente de crescimento e de evolução espiritual. E o que acontece na história de o John Nash é a mesma coisa, ele consegue ver pessoas, e aí, no caso, as pessoas acham que é da cabeça dele, mas pode ser que sejam pessoas, criações, como a gente vê em várias histórias, até de criadores, que elas começam a criar arquétipos, né, e esses arquétipos, inclusive, são muito conhecidos. Você vê a história, por exemplo, do Fernando Pessoa, não sei se você conhece, mas é um grande escritor, né, português, e o Fernando Pessoa, inclusive, é, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Essa é a maior frase, enfim, uma das maiores, né, talvez essa você conhece essa, mas tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas, basicamente, o Fernando Pessoa, ele era um grande estudioso, né, da antiguidade, ele é um grande estudioso, inclusive, da Sociedades Secretas, e ele criou, né, vários arquétipos, vários pseudônimos, vamos dizer assim, que vários autores também utilizavam. Então, até na Inconfidência Mineira, a gente teve um movimento literário que a gente chamou de arcadismo aqui, né, e a gente tinha vários autores, que, na verdade, foram os inconfidentes em Minas Gerais, que eles usavam pseudônimos. Pseudônimo, o que é pseudônimo? É eu não usar o meu nome, é criar um nome. E várias pessoas, até artistas, fazem isso até hoje. Então, assim, por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque quando você está nessa linha de criar algo diferente, às vezes você fica com vergonha. Às vezes você vai, por exemplo, misturar a vida profissional com o pessoal, né? Você tem até isso, por exemplo, se você é espírita, por exemplo, o verdadeiro nome de Allan Kardec não é Allan Kardec, né? Eu não lembro agora o nome inteiro, mas é um nome grande, e no final é Rivail, né? Eu lembro só esse último sobrenome, né? Mas aí ele usa o nome dele que ele falou, né, que foi uma encarnação que ele teve no povo celta, né? Então, assim, você percebe que isso corresponde, então, às doutrinas, dogmas e religiões, e isso é utilizado até hoje, tá? Então, assim, por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque não é tão maluco assim o John Nash, entendeu? Porque faz sentido, às vezes, porque hoje nas redes sociais, por exemplo, tem muita gente que às vezes manda, por exemplo, reclama de alguma coisa, critica tal pessoa, até critica o nosso trabalho, que às vezes acontece, né? Os haters, né? Qualquer pessoa, mas o que acontece? A pessoa não se expõe, ela usa um nome fake, que a gente chama, para criticar, né? E na hora, às vezes, de você ter uma discussão, mas vamos conversar sobre isso, a pessoa o quê? Ela foge, né? É o mesmo princípio, então presta muita atenção, isso está no seu subconsciente também, né? Isso corresponde, por exemplo, a ferramentas mentais, ferramentas espirituais, que você utiliza, né, para, como fala, você expor isso para fora, você colocar, às vezes, o seu propósito de uma maneira que as pessoas possam compreender, e às vezes isso não prejudicar, né, você mesmo como um indivíduo, ou mesmo como um cidadão, independente do seu país. O quarto aspecto que eu quero falar aqui de uma mente brilhante, é o limite da mente, né? E aqui a gente vai para uma esfera, né, para um aspecto, um assunto, que a gente começa a estudar muito, não só sobre a mente e cérebro, mas como a mente, né, como o coração, como nós temos esse entendimento da mente. Como a gente segue muito uma linha egípcia, né, uma linha mais antiga das civilizações, Atlântida, Suméria, a gente vai pelos Lemúria, enfim, né, todo esse conhecimento está trazendo, né, que a gente traz nos nossos treinamentos, e a gente percebe o quê? Que existe um estudo da mente muito crescente, hoje em dia, principalmente, a física quântica, na verdade, seria um dos aspectos que está estudando isso, a física também, né, vamos dizer assim, tem estudado muito isso. Então, qual que é o limite da mente? Na verdade, não tem limite, hoje a gente sabe da teoria das multi... na verdade, nem é teoria, né, mas existem multidimensões acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando fala para você, viva agora, viva o presente, é basicamente, olha, dê valor aqui, porque você está em outros planos neste exato momento, né, e você pode se ajudar aqui, né, então cada um tem uma interpretação, essa é a nossa linha de trabalho, tá, eu acho que, assim, você tem que também entender como que a gente trabalha, por isso você está aqui seguindo a gente, enfim. Eu acho que é legal, às vezes, eu expor, a gente se expõe nas lives, em todos os materiais, treinamentos, né, fechados para os nossos alunos, mas também tem alguns aspectos que são vitais para eu falar para vocês que a gente conhece, né. E quando a gente fala da mente, quando a gente pega o John Nash, ele tenta o quê? Extrapolar esse limite, né. E nem todo mundo tem essa pegada de alta performance, nem todo mundo tem essa pegada de crescer todo dia, nem todo mundo tem essa pegada, por exemplo, de se superar. E quando vem uma pessoa como ele, num filme, né, é uma história real, mas uma pessoa que até o Stephen Hawking, né, que, assim, por exemplo, perdeu a fala, ele virou paraplégico, né, por causa da doença, as pessoas o quê? Começaram a falar que ele acabou a vida dele, né. Então qual que é o limite da mente? Aí o Stephen Hawking morreu, né, faz pouco tempo, e ele publicou livros, ele criou várias teorias no campo da física, física quântica, enfim, ele começou, né, a colocar a teoria das cordas. Então, assim, qual que é o limite da mente, né? E eu creio que o filme, né, Uma Mente Brilhante, trata isso muito bem e faz com que a gente comece a refletir sobre isso. E a reflexão é para você. Qual que é o seu limite? O que está impedindo você de ultrapassar esse limite? Porque o limite, na verdade, é muito o que você cria. A gente sempre pensa assim, né, na teoria da maestria, né, que a gente usa aqui dentro, em todos os treinamentos, em todo o nosso trabalho, a maestria é o quê? Você tem uma zona de conforto, e quando você expande essa zona de conforto, você cria o quê? Uma zona de conforto maior. Não existe aquela coisa de sair da zona de conforto, não. Nós não somos assim, o universo não trabalha assim, entendeu? Porque é criação e destruição ao mesmo tempo. Não existe começo, meio ou fim, entendeu? Na verdade, tudo é uma coisa só. Então, se algo, por exemplo, não está dando certo na sua vida, tem algo que vai dar certo. Porque nesse exato momento, o choque leva você a pensar, né, e às vezes as pessoas falam, ah, mas eu perdi tal coisa. Se você só focar nisso, é só uma parte da moeda, a terceira dimensão. Se você só focar nessa aqui, eu só ganhei, você ganhei, você ganhei, é uma parte da moeda. Você tem que entender que o que eu aprendi na perda, o que eu aprendi no ganho, né? E aí, no caso, vai ter esse caminho do meio, que a gente fala, né, da nova era aquariana. Então, é a mesma coisa. A mente, ela não é tendenciosa um pro lado. Eu tô dizendo do universo, tá bom? Porque o universo, ele tá dentro de você. Se nesse exato momento você não está expandindo, você não está em movimento, você não está crescendo, você é o principal protagonista, alquimista, arquiteta, arquiteto da sua evolução. É você que é responsável por isso. Então, começa a pensar sobre isso, porque o filme narra muito isso. Ele ultrapassa esse limite e vai querendo ultrapassar. E as pessoas, o quê? Vão tentando podar. É choque elétrico, é química. Não tentar entender. E às vezes pode ser que eles tenham um parafusamento. Não tô dizendo que ele não pode ser um pouco louco, né? Precisa de alguma ajuda. Até pra conseguir entender como aquela loucura, vamos dizer assim, entre aspas, possa trazer algo material, algo consciente. E hoje a gente sabe que tem outras formas de fazer isso. Vê de quantas teorias, ou mesmo terapias holísticas, profissionais sendo formados a cada ano, pra trabalhar de uma outra maneira. Vê de a medicina integrativa. Vê de, por exemplo, acupuntura, yoga, meditação. Quantas pessoas estão indo, cada vez mais se integrando, aos conceitos orientais que são clássicos, que são milenares. Ou mesmo entendendo essa conexão que, na verdade, sempre foi interior. A maior descoberta, a maior vitória que você vai ter sobre você mesmo. Se você gostou desse episódio do Mindplayer, eu quero que você também sugira novos temas, novos filmes, aqui no nosso campo de comentário, pra gente gravar e a gente também mostrar você aqui no nosso episódio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basicamente clica aqui no botão vermelho, inscreva-se e ative as notificações através do sino. Através do sino você vai receber todas as notificações. Independente se você estiver ouvindo a gente, entra no canal youtube.com barra Diego Mangabeira Brasil. Espero que você tenha gostado. dá aquela curtida também pra ajudar a gente a crescer cada vez mais esse canal e expandir cada vez mais esse conhecimento pra mais pessoas. Muita luz e prosperidade. Até logo, gente. Um beijo no seu coração. Forte abraço.